E beleza galera, vamos lá, vamos pular aqui a história E tá aí, tô no segundo mapa aqui desse andar Vamos falar aqui com o Prayer Pular a história e continuar clicando aqui né, pra dar aquela ajuda E tá aí, não que a história do jogo não me interesse galera É, olha só esse escorpião aqui cara Caraca, vermelhão, não que a história do jogo não me interesse É porque pra fins de vídeo, né, fica meio chato E beleza, pular, né, que é como eu falei, pra fins de vídeo, né, fica muito difícil Eu não teria que só traduzir, eu teria que ler também, né, então E tá aí né, como eu disse, sempre tem uma lutinha com os monstros Bom que eles estão aceitando o dano ali de boa Tô pegando o item Tô obrigado a usar o Burst Skill aqui antes que acabe Queria já pegar os dois logo Vou ficar tomando teco de ferrão de... Ah, tô sem esse pé Bora aí rapido, bora aí meninas Boa Daí tem fraqueza Ah, ali ó O bichão maluco ali, ele vai por debaixo da terra mesmo Vai, 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 vai Tô batendo em dois aqui ou em só? Acho que eu tô batendo em dois mesmo Ah, mas ele tomou dano mesmo, até embaixo da terra Acho que esse é o último Cadê? Falta mais algum Ah, ali ó, lá embaixo Que as duas estão batendo neles aqui sozinhas Vocês não deram nem dano Esperaram eu chegar pra começar a dar o dano Ó, vai ver a Silica ali Tá um tempão ali rodeando o bicho Vamos lá, vamos ver Nem deu dano Só rodeou o bicho mesmo Toma aí, bichão Boa E tá aí Skip Mater apareceu Só o pessoal low rank mesmo Ih, vai ter briga de lole Bom, tá aí galera Quest clear Falar com a Litten Quando eu tiver pronto Beleza, já tô pronto já Vambora Let's go Não sei se já é a dungeon Né, mas vim enfrentar o chefe daqui Com A Silica De assistência Apareceu aí o maluco Luir Não sei se é assim Ó, queria ter a Asuna também Os ranking A Tão aparecendo já Beleza, agora eu tenho que ir pro Para o Oasis Só continuar aqui em frente Beleza, já cheguei E tá aí galera Pelo menos essa imagem é bonita O background bonito Do Oasis Vê se ajuda aqui Eu clicar aqui, né Para ir mais rápido Ih, ó O Julolicon Fica como? Julolicon fica doido Com essas imagens Beleza Deu uma pequena travada aqui, né Sinistra Agora eu tenho que ir pra lá Pô, não preciso usar Poção aqui O Oasis Será que é um Oasis maravilhoso? Chegou aqui Peguei meus itenzinhos de cura E pronto O que que tá rolando aí galera? É dungeon, né? É dungeon A mocinha da dungeon já tava ali Pelo menos Beleza Vamos continuar pulando Tá aí Fala com A chefe do ritual aí Quando tiver pronto Tô pronto Vambora Beleza Vamos lá Libera logo essa dungeon aí Ó Bonita E tá aí galera Guardião Do Trono Tem que derrotar Todo mundo Tá todo mundo aqui Então tá Tá de boa Pelo menos É uma dungeon Muito bonita Queria eu Que tivesse já Todos os monstros aqui Pra bater de uma vez Toma aí ó De presente Pra vocês Caraca Eu consegui fazer chain Com o meu próprio switch De tanto bicho Que tinha aqui Você é Maravilhoso Senhores Eles se dão muito orgulho Pelo seu instrutor Assim Só vem Só vem Aqui Bate aqui Bate de novo Pra frente É Por que que tem A gente tá geral reunido aqui Beleza Vamos pular Por não ter o Kirita e a Asuna Eu sei que não é boss Né Porque geralmente O Kirita e a Asuna Estão aqui Pra poder Limpar Ou andar Junto com a gente Beleza Só vem Só vem Ó as Medusa Aí ó As Lâmias Spirit Lâmias Como sempre Eles estão batendo ali A toa Porque eles não tiram Dano nenhum Acho que só tem Acho que só tem dois personagens Que tiram dano aqui Desse jogo Que é o nosso personagem E a nossa amiga Né A nossa companheira E o pessoal ainda reclama De tê-la De tê-la como assistente Prefere ter o Kirita Asuna Que não dão dano nenhum Vou abrir mão da Burst Pra poder usar Aqui o Switch Que é da minha Black Knight Né E a fraqueza Desses bichos aí Até pra poder manter O meu HP Alto Já toma aí a Burst Já tô no nível 82 Hein galera Boa Nossa Subi de nível Muito rápido Muito rápido Muito mesmo 15k de dano Foi isso aí Que você me deu De dano mocinha Agora você deu Um dano legal Né Tchau Tá aí galera Só aqui Apertar o botão De pulo Será que o boss Da dungeon Vai aparecer Será que é tipo Algum Algum tipo De faraó É óbvio Ah De novo É óbvio Que vocês já sabem Né Porque vocês já jogaram Esse mapa Aqui Só bem Quero enfrentar Mais de uma Aqui Mais de duas Até mesmo Beleza Vou esperar Ativar Burst Deu dano Switch Black Knight Agora Quase que eu Concionou Aperta ali A minha O meu Golpezinha ali Do Minha skill Do Eugeu Eu tinha conseguido Fazer Dois switches Seguidos Já caiu Nem caiu Por que vocês Estão saindo Aqui Pelo menos Meu HP Tá ficando Lá em cima Ainda Não chega Na metade Como tem Bastante monstro Pra poder derrotar Vocês vão Ficar batendo Ali Quer ver Eu vou Chegar ali Vou dar um Teco O HP Tá cheio Vocês não Fizeram Nem cócega No bicho Se eu Estou Arranhando Aqui embaixo Imagina vocês Toma aí Toma Toma Que é de graça Tchau Será que o Boss vai aparecer Galera Vamos ver Aqui Pular Um pouco A música Acalmou Então deve Estar tudo Fora de Perigo Todo mundo Contente Feliz É Menino Estou com Uma cara Meio séria Só o Maluco Que estava Feliz Pra falar A verdade E a história Não acaba Não E beleza Galera Bom Agora sim Parece que a gente Vai pro Labirinto Então Isso aqui Que a gente Passou Quase Certeza De que Foi A Dungeon Vamos Correr Aqui HP Tá Cheio Bonitinho É Pra Cá Mesmo Não É Mais Pra Baixo Só Não Mexer Com Essas Lâmias Por Enquanto Vai Depender Muito Da Onde Eu Estiver Qual Andar Vai Estar No Sábado Pra A gente Poder Farmar E Rolou Uma tempestade De areia Maluca Mas Já Passou Dois Segundos De Tempestade Estão Pertinho Do oásis Então Tá Tranquilo E Beleza Vamos lá Enfrentar O Labirinto Tá Na Hora Vamos Tentar Né Tentar 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 Legenda por Sônia Ruberti